Olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje pessoal vou mostrar a flor né um pouco da flor e vou mostrar também como chama e um canteiro lá em cima no que eu fiz no terreirão e papo de peru assim pessoal que bonita aqui eu não rocei fiquei com dó de roçar daí cortava a flor então eu vou esperar a flor madurar secar depois roçar olha que coisa linda aqui ó ó bonito né a gente tem por aqui ó olha que coisa linda ele nasce tudo no meio da roça aí eu jogo semente ele vai nascendo ó vou dar um giro aqui ó né coisa linda aqui por aqui e agora eu vou entrar aqui ó ó e bonita Oi tá vendo a coisa linda tem tem duas ou três tipos de cor tem essa cor aqui ó roxo aqui no chão ó roxo bonito ó e tem um amarelo e aí e aí e aí e aí a 11 I e aqui ó é o tipoákia olha que bonita Olha que lindo Bonito, né? Aqui no meio do café, ó Tudo cheio de flora É que andei roçando um pouco Cortei bastante Mas ele já começou a brotar também, ó Mas tá cheio de flora aí Tudo joelho, né, vovó? Olha uma caixa de banana ali, ó Pessoal Adivinha que flor é esse? Olha que bonito Olha que coisa linda Tudo florido, branco Olha, que bonito Olha Lindo, né? Tudo florido Olha que coisa linda Olha lá, vai até lá na frente Depois volta aqui, ó Ó Pessoal, esse aqui é flor Flor de coentro Olha que coisa, parece um mosquitinho, né? Mas não é É flor de coentro Olha que coisa linda Olha aqui, pessoal Olha que coisa linda Olha, na época que eu filmei ela Mostrei com flor Olha agora Olha Grumichama Tudo madurinha Não, não todas, né? Mas acho que aqui 80% da Grumichama tá madura Olha que coisa linda Olha Olha É doce Vou até chupar um aqui, ó É bem doce, ó Hum Pessoal Essa aqui é a semente, ó Esse aqui é só pôr no saquinho No caso, pôr no saquinho Né? E Ou plantar direto no chão Também dá Só que você marca um pauzinho Com um pauzinho Não que você planta Né? Pra ficar marcado Senão você esquece E nasce tudo Demora um pouco, mas nasce É bem docinho É Grumichama Olha aqui, ó Olha que coisa linda Parece chapucaba, né? Ó Vou dar uma volta aqui, ó Olha lá em cima, ó Madurinho, ó Mas muito doce Doce, doce Tem uns verdes também Aqui, ó Vou subir aqui Tem Como eu já disse Tem três pés De Grumichama Esse aqui é Um pé Dois pés Um lá em cima Lá carregou um pouco O que mais carrega Esse que cresceu mais Pés É esse que cresceu mais E carregou mais Ó Coisa linda É bem docinho Vai aqui, ó Opa Escorreguei aqui Ó, pessoal Que coisa linda Ó É aqui, ó Né? Pra quem não conhece Esse aqui é a Grumichama É muito gostoso Ó, que graúda Parece chapucaba, né? Aqui no chão, ó Ali, ó Aqui bem devagar Ó Né? Ali, ó Olha que coisa linda Ali Ó Ó, pessoal Gostoso, né? Uma delícia Esse aqui Bem doce Ó Ó Mais pertinho Aqui, ó Pra ver Ó Bem pertinho Pra ver, ó Delícia, né? Servido, pessoal? Muito doce Ó Pessoal Esse aqui, ó Eu fiz uma porquinha Pra ver se dá certo Né? Tô fazendo Se o caso der certo Eu vou mostrar pra vocês E Já faz Já faz o quê? Uns 60 dias Uns 30 dias 40 dias, mais ou menos Vai mais ou menos Uns 60 dias De 60 a 90 dias Quando começar a nascer a raiz Daí se der certo Eu vou mostrar pra vocês Tá bom, pessoal? Pessoal Esse aqui é o planteiro Levante aqui, ó Tá bonito, ó Levante Aqui é o planteiro De cimento, né? Aqui tem mais Salsinha Coentro Aqui é cheiro verde, ó Que bonito Aqui tá plantado Cheiro verde Couve e morango No Isaac Tá comendo bastante morango Tá bem carregado Morango, ó Ó A minha filha A minha filha Come direto aqui, ó Morango Olha que coisa linda ali Tá madurando, ó Ó Ó Cheiro verde Pessoal Esse aqui também É um tipo de De coentro É Agora Esqueci um O nome desse coentro aqui Coentro Você pode ver Você pode ver Aquele espinho, ó A flor dele é bem espinhuda, ó Né? Mas é coentro É Esqueci o nome desse coentro Aqui mais, ó Cheiro verde Morango E a couve Eu esqueci o nome do coentro Ó, pessoal Ó, pessoal Esse aqui é coentro, ó Né? Ele é folha cheia de espinhoso Folha de espinho É Folha dele é cheia de espinho Tipo espinho, ó Ó Cheia de coentro Pessoal, aqui, ó Isso aqui é flor Flor de camarão Eu acho, né? Porque, ó Rabinho, ó Parece com rabo de camarão, ó Ela abre flor direto Direto assim Ó Que bonito, né? É direto assim, ó Só com flor Olha que coisa linda Ó Esse aqui é uma Esse aqui é uma flor bonita, né? Ele abre uma tocha de flor Dá uma bola de flor vermelha Ele é bem bonito Pessoal, esse aqui, ó Esse galho aqui, ó É só quebrar aqui, ó Vou mostrar pra vocês É Aqui, ó Vou quebrar um galho aqui, ó Quebrei um galho aqui, né? Quebrei um galho Aí, só fazer assim, pessoal Só fazer assim, ó Vou mostrar aqui, ó Fica no chão aqui, ó Assim Dei, só deixar Molha ele e deixa Mas pega fácil Pega bem fácil Ó, pessoal Ó Flor de camarão O rabinho dele Parece ser no camarão, né? Aqui tem a Mino antulho Mino antulho E malvina Esse aqui é malvina Pessoal, esse aqui é a flor Lanterna japonesa É a flor preferida Da minha filha Lanterna japonesa Papo de peru Que eu vou mostrar agora E tem mais uma Uma flor que ela gosta Eu já esqueci Que a flor que ela gosta Mas essa aqui é a Lanterna japonesa E papo de peru É uma das flores que ela gosta É a Lanterna japonesa Eu não sei se dá pra vocês Ver aí, ó Olha lá O papo de peru Orelha do elefante Papo de peru Olha lá, ó Vou mostrar lá, ó Olha lá Vou chegar mais perto aqui, ó É um cipó, né? Dá uma planta, um cipó Ele subiu É um pé de lixia Que lixia aqui Pega doença E não carrega Ele não carrega Então eu aproveitei E plantei esse cipó Papo de peru Ele trepou ali, ó E agora, ó A flor enorme Ali, ó Pendurado lá, ó Muito bonito É a flor preferida Da minha filha Lanterna japonesa E tem mais um que esqueci Aqui, pessoal Ali dentro, ó Aqui, ó Como é que é? Vou abrir aqui, ó Olha que flor Bonito Ó Tá vendo? Ó Que lindo Muito grande, ó Muito bonito, né, pessoal? Ó a florzinha pequena Vou virar aqui, ó Né? Como eu falei É um pé de De lixia E ele já não dá mais, né? Pega doença Pegou doença Aqui, ó É enorme Tá vendo, pessoal? Esse é o Hoje é dia de Hoje eu tô filmando Pra mostrar Mais a flor E grume chama Que eu acho muito bonito Tô filmando Tô filmando Tô filmando Pra passar pra vocês Olha que lindo E eu vou virar aqui, ó Né? Aqui tá cheio, pessoal Cheio A quem não vê Olha lá no meio, lá, ó Flor É enorme Pendurado ali, ó Né? Olha a coisa bonita Linda, né? Olha lá Cheio de flor É que não dá pra descer muito ali A mim por cima da folha Achem 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 Obrigado.